Fala, discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Tiago. Aqui é... Peraí. Ih, foi mal. Longe do microfone. 15 anos de curso. É isso mesmo, Matheus? 15 anos de curso. Você tava achando que era... Cadê a bandoleira 06? LX3000. 15 anos de podcast. Cadê? Saudades, nostalgia. Aqui é quem, Matheus? Aqui é o Matheus. Estamos em mais um podcast novo aqui hoje. Todos saudosos dos velhos tempos aqui, né? Velhos que somos. E vamos falar hoje sobre nostalgia. É isso. Vamos falar sobre o poder da nostalgia. O que tem feito os mercados se aquecerem e dinheiro saírem dos nossos bolsos. Olha, a gente não tem um podcast. No meu tempo era melhor? Deve ter. Deve ter. Procurem aí. No meu tempo era melhor. Jogos de PC antigos. Gente, o Matheus foi quem sugeriu esse tema. Foi o Matheus que sugeriu esse tema e agora tá perguntando se a gente não tem um podcast. É isso aí. No meu tempo era melhor. Pode ser que tenha, mas tudo bem. Pode ser que tenha, gente. É coisa de velho, né? Já faz tempo a gente já era velho já. Pois é. Fale por você. Fale por você que eu... Quantos anos você tem, Matheus? Todos. É, por aí. Enfim, vamos falar aqui sobre nostalgia, mas antes a gente precisa falar do nosso clube Ictus. Que é nosso patrocinador, é aquele que faz a edição deste podcast chegar pra você todo mês. E a gente tem que falar do clube. Porque ele oferece dois planos de entrega de livros mensais, um clube de assinatura de livros. Então, você tem à sua disposição no clube Ictus o plano infantil, que englobam várias faixas etárias, desde 0 a 2 anos, que é o plano Cavalo Marinho, de 3 a 6, que é o plano Peixinho, de 7 a 10 anos, que é o plano Tartaruga, de 11 a 14, que é o plano Golfinho. Você pode pedir aí esse plano infantil de acordo com a idade que você deseja e vai receber na sua casa o material para os seus pequenos pimpolhos. E você também tem o plano adulto, que é do Peixe Grande, onde você recebe no mínimo dois livros por kit, podem ser circulares ou cristãos, com curadoria do Peixe Grande do mês. E se você assinar usando o nosso cupom, você tem um belo de um desconto, que você vai ter 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos. Mas, Thiago, qual que é esse cupom que você tem que usar quando você estiver lá no site do Clube Ictus fechando o seu plano de assinatura para você garantir esses 15% de desconto? É um cupom que, na verdade, todo mundo ama, né? A gente não poderia ter outro nome esse cupom, a não ser aquela sessão que existia aqui no barquinho para apelar para a nostalgia dos nossos discípulos chamada UM BEIJO DO MATEUS Não, brincadeira. O cupom é BEIJO DO MATEUS MATEUS COM TH Coloca lá e ganha o seu desconto. Exatamente. Então, BEIJO DO MATEUS Você tem 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos. Nenhum dos planos tem fidelidade ou carência. Então, você pode sair a hora que você quiser. Sempre escura. E, assinando até o final do mês, não importa o dia, você recebe o kit do mês seguinte. Certo, gente! Então, vamos lá relembrar os velhos tempos, o que era melhor antigamente, mas também discutir aqui a questão da nostalgia, o quanto a nostalgia tem se apoderado dos nossos tempos e influenciado na nossa cultura. É bonito e parece o Paulinho aqui agora. Eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. É, falou sem gaguejar, já é um... Não é? Não é? Olha... É... Evoluiu. Nostalgia. Porque pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Na verdade... Nostalgia... Acho que esse é um ponto importante. Está ligado ao sentimento. É isso que eu ia falar, Matheus. Nostalgia está ligado a uma sensação, a um sentimento, a uma memória afetiva. Segundo um site chamado História da Historiografia, a palavra nostalgia advém de duas raízes gregas. Nostos significa voltar à casa e algia, que significa anseio. Então, nostalgia seria anseio, vontade de voltar para casa. Interessante, né? Sim. Olha... Seria uma saudade idealizada, às vezes irreal, por momentos vividos no passado associado a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. Realmente é isso. É um lugar no passado que ficou lá e que mexe lá no profundo do nosso ser. Caraca! É, mas... E que o Dwight fala o quê, Matheus? O Dwight do The Officer fala o quê? Eu não lembro, não. É a maior fraqueza humana. É subestimada. Nostalgia é subestimada. Ela é a maior fraqueza humana. Diga-se Hollywood, né? É, você vai se aproveitando da fraqueza humana, exatamente. Fez marmanjo ir para o cinema de rosa. Olha só. Eu já até entendi. O Matheus propôs esse tema só para falar isso. Ele estava com isso entalado. Eu vou te falar. Eu vou te falar que pior que é marmanjo ir de rosa no cinema é marmanjo ir vestido de ame-aranha. Com roupa colada. Isso é pior, cara. Lá vem o Pedro criticar os nerdola. Mas isso não é um tipo de pedra dessa turminha agora. Mas isso não é um tipo de nostalgia, não? Lógico que é. Foi legal lá na igreja que a gente começou no calendário litúrgico a estação da criação, né? Essa semana. Aí no domingo as crianças foram fantasiadas com o tema criação. Então as crianças iam fantasiadas de alguma coisa relacionada à criação. Aí teve elefantinho, teve tubarãozinho, teve gente vestida de plantinha, teve criança vestida de leão, teve um vestido de aranha. Homem-aranha. O moleque foi com a fantasia do Homem-aranha, cara. Eu fico pensando, é aranha, faz parte da criação, né? É, é, é. Você foi do que, Tiago? Acerta. Só que aí o adulto cresce, o adulto cresce e ele continua vivendo, ele continua vestindo o mesmo Homem-aranha lá de quando ele era criança. Essa é a nostalgia. Seguindo essa lógica, o Tiago foi de formiga atômica. Não, cara, calma. Calma, não foram só as crianças. Homem-formiga. Ai, Jesus. Homem-formiga. É, formiga atômica. Formiga atômica, né? É, né? Acusa muito idade aí, né? Entrega a idade. Esse bonde não volta porque essa galera não tá mais no hype do cinema, Matheus. Não vai ter remake de formiga atômica, não. Se você falar formiga atômica pra galera do TikTok, ninguém entende mais o que é. Com certeza. Mas em breve será resgatada por alguma... Não sei se era da Warner, alguma coisa assim. Em breve. Barbera, não? Eu já falei aqui, a gente passou de um ponto já, cara, em que as referências, algumas referências que a gente tem, a gente tem que repensar de fato, cara. Por exemplo, você falar que uma conversa virou um telefone sem fio, pra uma geração de 15 anos de idade, 20 anos de idade, não tem referência do que é uma conversa de telefone sem fio. Porque pra eles, todo telefone é sem fio, cara. Não existe telefone com fio, tá ligado? É muito, cara... Fazer aquela brincadeira que o pessoal faz às vezes na internet de pedir pra várias idades diferentes fingirem que estão falando no telefone. Isso é bem interessante. Eu fiz esses dias na família lá e foi engraçado. Cara! Foi bem engraçado, cara. Não! Pessoas de 60 anos, pessoas de 30 anos e pessoas de 15, 10 anos. Como que elas interpretam diferente. Sim. Interessante isso. Mas o que mais marca na questão do retorno da nostalgia, que é o que eu percebo, é que o mercado vai atrás da galera que está com o poder aquisitivo agora e tem a possibilidade de gastar grana em cima disso. Então, assim, tem uns bondes que estão vindo agora, acho que os bondes mais recentes de nostalgia que estão vindo, que eu falei assim... Meu, mas... Tipo assim, como assim a galera emocionada porque o Rebelde voltou? O Rebelde foi, sei lá, ontem que estava cantando. E tem uma galera que, tipo, meu, é nostalgia pra galera. O PSY! Cara, Gangna Style! A gente tocou aqui no podcast, cara. De 5 anos atrás, virou nostalgia. Gangna Style, o cara voltou a cantar no show, a galera lá vibrando, cara, porque é nostálgico. Coisa de 10 anos que pra gente, tipo, sei lá, não tem esse marco, assim, né? Mas é porque o tempo hoje passa mais rápido, né, Pedro? Pra falar a verdade. É, é muita informação, eu acho, né? É muita informação que você recebe. Parece que o tempo hoje tá passando mais rápido. Tipo, quando a gente olha pra trás, pra pandemia, por exemplo, parece que foi há 84 anos. Como diria a velhinha do Titanic. Não, é verdade. Cara, você tem 3 anos, né? Sim, sim. Não, eu tô dizendo... Parece que a gente viveu muita coisa em pouco tempo e muito estranho isso. É, isso daí foi engraçado que o pastor, esses dias, tava falando na igreja, ele tava falando que na pandemia, aqui na igreja, o pessoal fez transmissões, começou a fazer as transmissões, aquelas de Zoom, Meet, sabe? Essas coisas aí. Aí ele falou, ah, aquele tempo foi muito bom, né? Aquele tempo. Caraca! 3, 2 anos atrás. Aquele tempo foi bom. Eu falei, achei estranho, né? Foi bom aquilo? Na pandemia, né? Não sei, mas... É, é difícil se referir a benefícios adquiridos na pandemia, porque você tem um saldo negativo grande, né? É... Politicamente incorreto, né? É. Vamos colocar assim. Mas sim, o que a gente pode tirar do tempo pandêmico é que houve, né? Tem que ter tanto jeitinho de falar. É chatinho. Mas o mercado, ele tem se voltado muito fortemente pra questão nostálgica. E assim, um dos primeiros marcos muito grandes dessa nostalgia, do nosso tempo recente, assim, que também é pós-pandemia e também é uma marca da volta no cinema também, que é um grande motor de toda a indústria de mídia aí, foi o filme do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é sem volta pra casa, onde... Não! Onde reuniu os atores, né, dos outros filmes, agora já não é mais spoiler, né? Spoiler! 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 Que reuniu o ator do filme dos anos 2000, que tinha o trailer proibido, que foi retirado do ar, porque um dos trailers, o filme acho que era de 2001 ou 2002, o filme com o Tobey Maguire, e aí tinha um trailer onde ele prendia um helicóptero numa teia que ficava entre as torres gêmeas, ficava no... Ele fazia uma teia grudando... Eu lembro disso. E aí, depois do atentado, né, do de 11 de setembro de 2001, eles tiraram esse comercial do ar, porque, né, não fazia sentido mais, mas foi em 2002, cara, então, tipo, resgataram um ator de 20 anos atrás, mais o outro ator, que é o... Andrew Garfield. Andrew Garfield. E, cara... Ah, cara, isso aí é chamar, chamar os aí pra ir no cinema. É, chamar eles pra vir assim. É... E foi bom, foi bom. Chorei muito. Não, é porque, assim, é porque, pronto, a indústria, eles querem vender essa nostalgia, porque vende mesmo, né? A gente quer ver e a gente vai ver, a gente vai no cinema, por exemplo, vai sair um filme novo de Star Wars. Meu, não tem filme novo de Star Wars bom faz 30 anos, porque o último foi o... O seis, né? O último foi o primeiro que saiu. E olha ele lá. Não, o último foi o seis, né? O Império Contra-Ataca. O Retorno de Jedi, né? O Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi foi bom. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Não, cara, mas peraí, peraí. Primeiro, primeiro, desculpa, Matheus, eu preciso falar isso. Mas assim, o primeiro dessa nova trilogia, o episódio 7, ele foi um filme que apelou pra nostalgia. E apelou muito forte pra nostalgia. Apelou mesmo? Apelou muito forte. Não, e os trailers, lembra? Você pode não gostar. Os trailers, a frase do Han Solo. Ah, we are home. Sim, we are home. E a ideia é exatamente da nostalgia, né? Volta pra casa. A descoberta da Millennium Falcon é tipo, cara, é sobre isso. Isso é nostalgia. É tipo, é o que o Han Solo falou. Estamos de volta pra casa. Uh, viemos de volta pro nosso confortinho aqui, voltando. O filme tem a mesma pegada do primeiro filme. Ah, tem uma estrela da morte. Entendeu? Então, tipo, basicamente, o cara fez uma estrutura pra contar uma nova história, baseada numa história antiga, que todo mundo ia gostar. Colocando elementos novos, lógico, não vai ser perfeito, mas tá tudo ali. Tanto que tá no top 10 de maiores bilheterias de todos os tempos, né? Independente dos filmes ser bons ou não. É, mas exatamente, né? Tipo, é um apelo grande e tipo, a gente vai, ah, é bom e tal. Mas aquilo não fica, né? Não fica hoje. Vamos lembrar, tem algumas cenas ali porque são, não vou falar spoiler, né? Mas é porque foram pesadas pro filme, né? A gente não lembra iconicamente do filme, sabe? Como bons filmes, né? Como bons filmes. Então a gente fica ali, ah, foi bom porque teve... Então. A gente teve aquela nostalgia, foi aquilo e tal. Mas não foi um filme bom falar, nossa, que filme, olha, quero assistir de novo. Tanto é que, meu, acho que eu assisti uma vez, acho, depois. Mas a gente não achou bom porque realmente o filme não era bom ou porque nós temos uma cabeça diferente. Então, aí é que tá, porque assim, o jovem, o jovem que é fã, o jovem que é fã de Star Wars, a terceira, da terceira trilogia, daqui a 20 anos, 30 anos, quando ele vira esses filmes da terceira trilogia, ele vai ter nostalgia. Ele vai, tipo, se sentir tocado. Algumas cenas vão ser icônicas na cabeça dele porque ele era um jovem que produzia cenas, que a mente dele produzia cenas icônicas. Eu acho assim. Será que não faz um pouco de sentido pensar dessa forma? Tipo, eu não achei icônico porque hoje eu tenho quase 40 anos, né? Ah, assisti o filme depois dos 30. Ah, não me marcou tanto porque eu já tenho uma carga já de tantos filmes que eu já assisti, inclusive das duas outras trilogias, e por isso o filme não me pegou tanto no sentido de marcar com cenas icônica, tipo com a cena icônica do Luke com o Darth Vader. Sim, sim. Que entra pra cultura pop, não tem essa... Eu entendi o que o Matthew está querendo dizer, não tem essa cena no filme da terceira trilogia. Não tem na nossa cabeça. Na cabeça de pessoas mais novas, talvez, sei lá, um menino que viu o filme, daqui a 30 anos ele vai ter uma cena icônica pra ele, talvez. Você não precisa ir pra terceira trilogia, você pode ir pra segunda, que foi a época em que eu conheci Star Wars, tá? Porque eu lembro de assistir, eu não tinha como ter assistido antes os outros, porque eu não tinha acesso, enfim, não fui assistir os antigos. Comecei assistindo a trilogia do episódio 1. Pois é, né? Botucatu ainda não tinha chego. Como é que é o nome do Shopping mesmo? Shopping Park Botucatu. Shopping Park Botucatu. E aí... Boku Tatu. É, cara, não, mas tipo, a primeira trilogia... Não, porque eu nunca fui um fã de Star Wars, assim, ferrenho, antes, depois que eu conheci, que eu comecei a envolver. Mas assim, a série animada do Clone Wars, ela só existe por conta da base de fãs que foi criada por conta da segunda trilogia. Que ele conta Guerras Clônicas, a história do Anakin e do Obi-Wan, que a galera viu crescer nessa segunda trilogia. E aí colocaram o açúcar no meio, e agora, né, tem a série do açúcar, né, estão desenvolvendo outras histórias aí. Mas é o que vendeu. Colocaram o açúcar no meio? Ficou mais doce? Isso, deixaram uma série mais doce. É, a gente tá falando de Star Wars, que é uma referência que a gente tem muito forte, né, principalmente o Matheus aí. Mas você tá vendo aí numa série de... A série de filmes que teve de Transformers, que fez muito sucesso, apesar da qualidade dúbia. Mas fez sucesso porque tinha uma galera com Transformers. Teve várias franquias que não deram certo, como o J. Joe. Teve aí animações aí do He-Man, né, que voltaram e não teve um apelo tão grande da galera. Por quê? Porque assim, ao mesmo tempo... He-Man sem He-Man. Porque assim, a galera que tá vendendo, eles têm que atingir o público nosso, que é a nostalgia, mas eles também têm que passar uma mensagem à frente, que é pra um público novo, pra que seja alcançado. Então é o caso da agora da Barbie, né, são casos dos filmes do Star Wars, que tipo assim, você não pode viver a base do que já aconteceu. Você tem que, cara, você tem que, sei lá, andar pra frente, né. E aí essa trilogia que foi totalmente cagada, né, porque foi tão assim que os caras ressuscitaram o morto falecido, puxaram a carta da manga lá. Meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar disso, cara, meu Deus do céu. Pois é, né, o beijo forçado. Inferno. O beijo forçado. Então assim, cara, isso aí vai tá lá pra sempre. O negócio é... Qual é o seu nome? Histórias... Ray. Ray Skywalker. Nossa, que lixo. Meu Deus. Que horrível, cara. Putz. Olha. Meu Deus. Ah, vamos mudar de assunto, cara. Essa trilogia não tá nervosa. Exatamente. Mas por quê? Porque precisa ter alguma coisa no lugar. Precisa ter. E eu acho que um cara que tá fazendo um trabalho que talvez seja um trabalho legal e que talvez não esteja... Não seja exatamente apelar à nostalgia, seja o caminho do Avatar. Que o Avatar foi lançado, sei lá, o primeiro Avatar foi lançado há uns 10 anos atrás, mas... Foi uma das maiores bilheterias por conta da tecnologia revolucionária. De 20 anos foi, não. Não sei se tanto, mas... E aí agora voltou com o filme contando a história de mesmos personagens que você não necessariamente tem um apego. Nossa, né? 2009. 2009? 2009. Caraca, então. 15 anos. Vai fazer 15 anos. Vai fazer 15 anos. Cara, é a maior bilheteria, né? Fez sucesso. E o cara, ele vai continuar contando várias histórias, mas ele tá puxando também a nostalgia daquilo que a gente viveu assistindo o filme, mas com uma experiência diferente, né? Com um apego diferente, com uma levada diferente do que foi... Do que a gente tá acostumado a ver como nostalgia, né? E aí a gente tá falando de cinema, mas a gente pode puxar pra outras... Pra outras áreas aí, né? Você vê aí um tanto de marcas antigas, né? A gente pegou aí os chocolates, né? O Milk Bar que voltou a ser Lolo, que antes era Lolo, daí virou Milk Bar, aí agora voltou a ser Lolo. Porque é nostalgia, nostalgia vende, né? A gente conheceu como Lolo, quer dizer, a gente conheceu como Lolo. Coca-Cola que voltou com a embalagem retornável, que também é bastante nostalgia. É, mas o gosto é melhor, né? A de vidro é melhor. Como assim o gosto? Ah, não, retornava de plástico. É, coca que vem no vidro é melhor. Eu não sei, eu não bebo Coca-Cola tem mais de 15 anos. Nossa! Você puxou esse assunto então, cara? Meu Deus! Quanto tempo? Peraí, 12? Tem 12 anos. Eu tenho 25, eu tenho 30... É, 12 anos que eu não bebo. Parabéns. Mas enfim, olha só. Na música também, Pedro, você tava falando de outras produções culturais. Música, volta e meia, volta uma estética nova, uma estética antiga, anos 80. Antigamente, né? Tinha a festa Plock, que eu chamava, né? Da festa lá dos anos 80. O pessoal fazia aqueles bailes antigos lá dos anos 80. Agora, a nostalgia é anos 2... Olha isso que é louco, né? Anos 90, anos 2000. Anos 2000, né? E os grupos que... Agora são anos 2000. E os grupos que tão retornando, cara, né? Backstreet Boys, voltando... A galera retornar, a galera voltar pra... Rebelde. É, cara, Rebelde é o mais recente aí. Teve show mês passado. O Sandy Júnior, cara, que voltou no ano antes da pandemia, 2019, cara. Que lotaram o estádio no país inteiro, cara. Tudo cheio, tudo lotadaço. É isso, traz o quentinho no coração, traz o lugar de acolhimento de algo que você tinha. Traz, porque aquele momento que você se sentia bem, era um tempo romântico. Inclusive, a nostalgia, ela já foi considerada uma doença, pra dizer a verdade, tá? A nostalgia não ser considerada, não ser ruim, é uma coisa bem moderna. Antigamente, esse sentimento da nostalgia, de querer viver num passado idílico, era considerado um tipo de transtorno. Por exemplo, o Matheus... Você não, Pedro, porque isso não vai pegar tanto em você. Mas o Matheus, por exemplo, reviver aqueles tempos, falando de futebol, reviver aqueles tempos áureos, né, Matheus? São Paulo Futebol Clube, não dá uma saudadezinha assim, não, Matheus? Não dá, né? Hoje em dia, né? É igual o Thiago, né? Com saudade de 2019, né? Já é nostálgico, né, Thiago? Então, 2022, não sei se você sabe, 2022, o Flamengo foi campeão, ano passado foi campeão da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil. Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo. É, então, então... É do Mundial, né? Contra o Real Madrid. O Matheus voltar a viver aqueles tempos áureos lá do São Paulo. Eu sei que o Matheus sofre bastante de nostalgia por causa disso, toda vez que ele vai ver o jogo do São Paulo. Até porque o hino do time também fala, né? Que as suas glórias vêm do passado também, né? É bem interessante o hino do São Paulo. E você vê, e você vê, né? O time ainda continua a ser o maior. O dia seguinte ao título, o dia anterior, é passado. Sempre as glórias vêm do passado, cara. Nostalgia, então, ontem é nostalgia? Sim, ué, por que não? Então, o que eu vivi ontem é nostalgia? Não sei se foi algo marcante que você quer voltar a viver aquilo. Vai falar que as glórias vêm do por vir. Aí é crente falando, cara. Não é, não é, não... Não tinha nada pensado a ver com isso, mas a gente pensar que como cristão, a gente não tem uma memória afetiva da... Quer dizer, a gente constrói essa memória afetiva da nossa casa, né? De algo que a gente nunca viveu, né? Mas que a gente anseia viver. Que é a eternidade. Que é o Éden. Que é a criação perfeita. É um negócio também que se a gente pensar, tipo... A gente, sei lá... A gente talvez tenha uma nostalgia do nosso primeiro encontro com Jesus, assim... Da nossa conversão. De quando, né? Tudo encaixou. Quando as escamas caíram dos olhos. Mas, assim... É mais difícil você ter uma nostalgia nesse sentido, né? Não sei. Não sei pra vocês. Porque também tem nostalgia das coisas culturais cristãs, né? O Matheus e eu temos nostalgia do nosso batismo. Já o Pedro não tem, né? Porque... Não tem essa lembrança. Eu tenho. Eu tenho. Fui batizado duas vezes, tá? Tá. Só pra... Só pra... Só pra... Ah, é verdade. É verdade. Eu esqueci disso. Mané. Mas falando, ó... Mas falando, por exemplo, de igreja... Tem um tempo que, tipo... Acho que todo mundo que cresceu, nasceu na igreja... Acho que tem um tempo que, assim... Quando era criança... A classinha da tia lá da escola dominical... As EBFs antigamente... Não sei se vocês... Não sei se vocês lembram das escolas bíblicas de... Não sei se tinha. Ou se tinha. As escolas bíblicas de férias... As gincanas... Quem lembra das gincanas aí? Acampamentos... Eu ganhava todas lá na igreja... Eu falo que eu ganhava... Inclusive... Ganhava o quê, Thiago? Inclusive... Ah, ó, irmão... As gincanas bíblicas... As gincanas bíblicas... Eu era... Rapaz, era difícil de me ganhar... Na época você lia a bíblia ainda, então... É... Continua, para com isso. Era o pequeno fariseu. Isso aí eu nunca tive nostalgia não, irmão. Era o pequeno fariseu. Mas o nosso podcast mesmo, cara... Ele surgiu... O nome dele surgiu... Por conta de uma grande lembrança nostálgica... Dos ouvintes, cara... Pedro, Thiago e João do Barquinho. Matheus. É, no caso a gente teve que, né... Fazer uma adequação, uma correção aqui... Encaixar a nostalgia... A culpa da mãe do Matheus. Chamou ele de Matheus em vez de João. É, mas continua apóstolo. Continua apóstolo. Autista, mas tudo bem, né? Não tem problema. Que esse é The Chosen... Fica aí. Essa é só para quem assistiu The Chosen. Não estou... A época que eu... Eu quero ver... Lembranças que eu tenho bem nostálgicas, assim... Da época de igreja... De... Começar a tocar na igreja... Bateria... É uma época que eu... Que eu tenho bastante nostalgia... É... Assim, puxando pela memória, assim... As escolas bíblicas de férias... É... Mas principalmente mesmo... A época de envolvimento com música, cara. Foi uma época, assim... Bem legal... Para mim. De verdade. É... Aí, por exemplo... Os meus amigos da infância... Que também gostavam de música... E foi muito legal fazer essas amizades... Porque a gente mantém essas amizades... Essas amizades até hoje... E reunir essa galera... É meio que um momento bem nostálgico, sabe? Um momento de... Caramba, cara... Pô... A gente conseguiu reunir... Teve o casamento agora... Na semana retrasada... Do filho de um dos nossos amigos... Que na infância a gente tocava junto... Na adolescência a gente tocava junto... O filho dele casou... E eu fui... E o galerão daquela época foi também... Foi muito legal reunir o pessoal... É um sentimento legal, né? É um sentimento bom... É... De reviver... Esse sentimento ele é bom mesmo, né? A gente lembrar... Eu lembro também das coisas ali... Quando eu era criança, né? Essa escola bíblica... Aprender as coisas... E depois, né? Quando a gente começou e tal... O sentimento é bom... O problema... Eu acho que... Vira um problema isso... Uma doença... É quando a gente não consegue desapegar, né? Porque... É bom... Lembrar e viver... Eu, por exemplo... Eu comparo isso lá na igreja, né? Lá na igreja do Brasil, lá, né? Que... A gente... Ficou lá muitos anos, né? E tal... E no começo... A gente começou lá o grupo de jovens... E foi muito bom... Cresceu... E tinha mesmo uma pegada bem legal... O pessoal que tava lá... Mas depois foi se perdendo, né? Saiu um, sai outro... Muda e tal... E... Aparentemente nunca voltou a ser aquilo que era um dia... E pra... Eu sou uma pessoa que eu tô ok com isso, né? Eu olho pra nostalgia... Pra essas coisas... Eu... Eu gosto, né? De lembrar... Todo mundo gosta... Mas eu não me apego, cara... E eu odeio me apegar nisso... Mas umas pessoas, por exemplo... Anos depois... Dez anos depois... Chegavam... E falavam... Ai, era tão bom os jovens... Naquela época... Não sei o que... Nós precisamos voltar... E tal... Eu falava... Não... Não quero voltar pra isso, cara... Isso aí foi bom naquela época... Agora... Ainda mais nós que acreditamos em Deus... Cara... Deus pode fazer coisas muito melhores hoje... Né? Nós... Avançamos no tempo... Não dá pra ficar preso, né? No... No passado... Pra sempre... E muita gente... Nas igrejas é normal, né? Muita gente... Ai, era bom... As músicas do passado... Ai... Os corinhos... Não sei o que... Os finales... Tudo bem... São músicas boas... Tem letras boas... Não sei o que... Mas... Já não se encaixa pra hoje... A forma... De cantar... O estilo... Tipo... Vai agradar um pessoal... Que vai ficar feliz... Nostalgicamente... Que vai... Achar que... Às vezes... Traz esse sentimento nostálgico... Pra dentro da igreja... E acha que Deus... Tá falando mais... Porque... Aquele... A qualidade é melhor... Mas na verdade... Não tem nada disso, né? Só aquela nostalgia... Que vem... E traz um... Conforto a mais, né? Sim... É como a gente pegar... Tipo... A pessoa que se converteu... Há 10 anos... Atrás... E as músicas que ele ouvia... Há 10 anos... O que que era bom? Bom não, né? O que que era... O que que era bom? Quer dizer... Nossa... Mas 10 anos é pouco... 10 anos é pouco não... Tá 30 anos... Mas a gente... É isso que eu tô falando... Sabe... A pessoa que se converteu... Há 10 anos... As músicas que ele ouvia... Há 10 anos atrás... Pra ele... Esse sentimento nostálgico... Isso, exatamente... E certa forma não deixa... E acaba sendo um tipo de egoísmo... Também, né cara? Porque... Tipo... Você fica preso no seu passado... É... E a experiência de uma outra pessoa... Ou a... O desenvolvimento histórico, né? É... Pra onde a gente caminhou... Acaba sendo desconsiderado... Em troca daquilo que você viveu lá no passado... Mas aí... Se você parar pra pensar... E a nostalgia de quem era... Quem era cristão na época que você se converteu... A sua nostalgia... A sua nostalgia hoje... Era a modernidade de quem se converteu 30 anos antes de você se converter... Exato... É estranho isso... Porque na verdade, assim... É... Forma... A forma... Eu acho que não importa tanto... Se a gente parar pra pensar... Se a gente entender desse jeito... A forma, de repente, não importa tanto, né? O que importa mais é o conteúdo... E é isso que é importante... Isso que não pode mudar nunca... Exato... É a palavra de Deus... O Evangelho... Que permanece o mesmo... E aí a gente não pode ter nostalgia com o Evangelho... Porque ele permanece o mesmo... O tempo todo... Ele não é... Ele não foi um bom 30 anos atrás... E hoje... Deixou de ser bom... Ele continua bom hoje... Tanto quanto foi 30 anos atrás... Exato... Se você tá firmado... No verdadeiro Evangelho... E na palavra de Deus... Exato... Então não existe... De certa forma... Não existe uma... Não existe nostalgia... É... No reino de Deus... No sentido de que... Deus faz novas todas as coisas... Todos os dias... As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã... E várias coisas que a Bíblia fala a respeito disso... Sim... É claro... Que... Dentro do que o Pedro falou... Antes aí... É... A gente tem uma saudade... Mas é meio que uma saudade existencial... É... Nem existencial... Uma saudade... É... Vamos dizer... Teológica... Porque a gente... Daquele... Da criação... De como Deus nos criou... E o que o pecado fez com a gente... Mas Jesus... Num tempo... Depois do pecado... Ele redimiu todas as coisas... Então a gente sempre tem que pensar nessa questão... Criação... Passado... Queda... Também passado... Redenção... Presente... Jesus o tempo inteiro... Está redimindo uma criação que caiu... E então a gente está sempre tendo novas todas as coisas... É... Eu acho que o... O que a gente tem que ter... É... É literalmente saudades do que a gente não viveu... Ainda... Sabe... É... É bem isso... Nem mais... É bem... Saudades do que a gente não viveu... Sabe... Muito bom... A gente não viveu a glória ainda... A gente tem que ter saudades disso... Sabe... Saudades... Saudades do que foi prometido pra gente... Exato... Mas o que o Matheus falou é interessante... Porque é o seguinte... É... Individualmente... Quando a gente vive a nossa vida espiritual... Né... E... 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 Pensa nessas... Nessas questões... É... É exatamente isso... Agora... Quando a gente vive em comunidade... Cara... Né... Quando a gente está na igreja... E lidando com isso... E agora... Ainda mais agora... Né... Que... Pensando mais ainda no contexto de igreja... Que eu estou envolvido agora... A gente tem que pensar na igreja como um todo... E a igreja como um todo... Ela vai envolver o senhorzinho... Que gosta do hino do Inário... Do cantor cristão... Lá... Do... E vai ter o jovem que gosta da música agitada... E o culto... Ele é para todos... Todos tem que ser... Incluídos... Todos tem que ser alcançados... A palavra tem que chegar... Tanto para o meu sobrinho de 10 anos... Que está escutando lá... Como para a senhora de 70... Como que... E aí... Essa é a... É a arte... Né... Do... É... Esse é o desafio da igreja... É o desafio da igreja... Desafio da igreja é isso... E está voltado... É a contextualização, né... Isso aí... De estar voltada... De pegar essa palavra que não muda... E direcionar isso de uma forma que chegue ao coração... Do de 10... Do de 20... Do de 30... Do de 40... Do de 50... Do de 60... Independente do contexto histórico... Independente do contexto familiar... Independente... Daquilo que... Da vivência de cada um... Porque tem um que... Que tem uma dificuldade X... E outro que tem uma dificuldade Y... Cara... Essa é a arte... Essa é a arte da igreja... Bom... A nostalgia... A gente falou da igreja... Mas ela também... Se manifesta na política... Né... E a gente... Há pouco tempo... A gente vem vivendo... A gente vem vivendo esse... É isso mesmo... Eu falei que ia ser polêmico... Matheus... Você não acreditou... Tá vendo... Eu falei... Se manifesta na política... Em que sentido? No sentido de que existem pessoas... Que pensam assim... Quando tal regime... Ou tal fulano... Estava no poder... A situação era melhor... Por isso... Irei votar de novo no fulano... Ou irei seguir... Determinado... Tipo de... Determinado tipo de corrente... Política... Porque quando essa... O que essa... Corrente política prega... É... Faz com que a sociedade... Seja melhor... A gente vive isso... Hoje no Brasil... A gente vive isso... Hoje no Brasil... Não só para um lado... Para os dois lados... E inclusive... Entrou na igreja... Esse tipo de pensamento... Porque... Pensa assim... Infelizmente... Ah... Quando o governo X... Estava no poder... Acontecia isso... Quando o regime tal... Estava no poder... Isso não acontecia... E o outro lado... Também faz a mesma coisa... Ah... Quando o fulano de tal... Estava no poder... Isso aqui era melhor... Ou então... Quando o regime tal... Estava no poder... Isso aqui era pior... Na verdade... São dois lados... Como a gente chama... De reacionar... Politicamente... Se chama isso de reacionário... Reacionarismo... Que não deixa de ser... Um tipo de nostalgia... Um tipo de nostalgia política... De que em um passado... Romântico... Um determinado político... Ou regime... É... Fazer com que a vida das pessoas... Fosse melhor... Então a nostalgia... Ela também... Age... Politicamente... Na política... E... Vocês lembram... Há bem pouco tempo... Essas discussões... Estavam no dia a dia... Da igreja... E também... Influenciaram a igreja... Sim... É... Até o pessoal... Que... Falava... Ai... Na época da ditadura... O pessoal mais velho... Né... Ai... Era bom... Não sei o que... Cara... E o outro lado também... E o outro lado também... Ah... No governo do PT... Não sei o que... É... E o Thiago... Automaticamente falou que... A direita é... De ditador... Eu tô bem quieto... Caramba... Thiago... Você tá mudando de lado... Eu aqui pedrando... Eu aqui pedrando... E você... Tentando... Não... O Pedro... O Pedro já não é mais em cima do muro... É... O Pedro já... Eu que sou agora em cima do muro... O Pedro desceu... Não... Você agora... Olha... Trocou de lado... Desceu do muro e... O Pedro pulou pro lado de lá... E afundou o pé... Mas a questão... O lado... Oriental... Mas a... Oriental é ótimo... Oriental... Olha... Hoje os papéis estão em vez... O Matheus sendo sutil... Caraca... Olha... Vivi... Vivi... Caramba... Olha... Que... Que momento, amigo... O podcast... Aí eu vou começar a falar que o podcast no Marquinho... Já não é mais o mesmo... Que a gente não fala mais assim... Era bom... Não... E a gente já... Que o leite azedou... Que o leite azedou... É esse leite azedou há muito tempo... É isso aí, amigo... É... É... Não... A gente já recebeu mensagem assim... Ah, era bom... Literalmente falando isso... Literalmente falando isso... Então... Mas isso aí é nostalgia... Isso aí só tá provando o nosso ponto... Vocês envelheceram com o leite... É a nostalgia de... Ah, no Marquinho no passado... Era mais legal... Não sei o que... Pois é, cara... Mas essa questão da igreja... Vai ser difícil de não falar sobre... Lados... Quando se envolve a igreja... Porque a igreja, de certa forma... Ela sempre vai puxar pra um lado mais conservador... Tá? A igreja, pelo menos a... Se for uma igreja... Bíblica... É... Bíblica... Né... Compromissada... Não, eu já discordo disso aí... Eu já discordo disso aí, Pedro... Então, cara... Não, tudo bem... Eu entendo você discordar... Mas a questão que eu tô dizendo é assim... É que o que a gente viveu... Que é isso que você falou... Né... Nesse tempo de pandemia... Foi... É... E aí... Pode ser a minha opinião... Eu coloco aqui... Mas foi a igreja sendo usada... Como uma grande massa de manobra... Porque assim... Existem os costumes da igreja... Existe... Toda uma questão... É... De... Moral... Que a igreja carrega... E que eu... Nunca discordei disso... Eu acho que a gente tem... A nossa moral cristã... A gente tem que manter... Né... A gente tem os nossos padrões... É... Que são altíssimos... Porque a Bíblia... Não cobra da gente pouco... Cobra demais... É... Por isso que... Que a gente tem a graça... Se fosse depender do que... A gente consegue fazer... A gente não ia conseguir fazer... E a gente não ia... Conseguir alcançar nada... Certo? É... No entanto... Foi usado como massa de manobra... Né... E a gente hoje... Sabe que o mundo tá perdido... E não é de hoje... Né... O Paulo... Quando tá lá no... No encorinto lá... Né... Ele já mostra que... O mundo já tá há muito tempo... Bem deteriorado... Bem... Né... Detonado... A questão é que... A gente... Muitas vezes foi usado com... É... Foi usado como massa de manobra... Não só agora... E aí eu não quero associar... Mas... Esqueci o nome do argumento lá... Que é... Quando colocam Hitler no meio... Mas... Mas... É... 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 Eu não lembro o nome... Tem um nome pra isso... Tem um termo, né... Mas... Mas a igreja na época... A igreja alemã... Também foi utilizada como massa de manobra... Pra apoiar o regime... Então assim... É... E não só... Eu não vou falar que... São os exemplos que eu conheço... Podem ter outros exemplos em que... A esquerda também... Manipule e faça a igreja como massa de manobra... E utilize isso pra isso também... Pode... Pode sim... E... E... Acontece... Com certeza deve acontecer... O que eu queria dizer é que... A gente... Deixa de... Eu entendo a questão política... Discussão política... E os pontos... Enfim... Mas... É... Muitas vezes a gente tem um olhar enviesado sobre isso... E a gente deixa de olhar pra... Pra um contexto onde a gente tá vivendo... Pra igreja local... Pra... Pra o que realmente tá acontecendo... E a gente acaba vivendo... Cara... Uma... Uma distopia... Na mente... Onde... Sei lá... Eu... Cara... Eu escutei ontem de gente falando que ia ter... Tiroteio no 7 de setembro... Cara... A gente tá gravando agora aqui no 7 de setembro... Meu... Que mundo que essa galera continua vivendo... Sabe... E um cara que não era de igreja... Mas que tá vivendo uma... Uma... Uma utopia de grupo de... De WhatsApp... De informações... Desencontradas... Cara... Que sim... Cara... Pra onde a gente vai? E que infelizmente... Desculpa... Mas infelizmente... Esse lado que tá falando isso... É o lado da galera da direita... Hoje... Que é o que eu tô tendo contato... Tem a galera da esquerda zoada também? Pra caramba... Muito zoada... Muito zoada... Tem muita coisa errada... Todo lado tem coisa errada... Dizer que eu me alio à esquerda... Não... Não me alio não... É... Mas... A galera da direita também... Só o Lula... É só... O Lula tá acima da esquerda... É só uma piada... Foi só uma piada, Pedro... Não precisava se irritar não... Foi só uma piada... Porque o meu ponto é... Muito não... O meu ponto é que de um lado e de outro... De um lado e de outro... Tem gente querendo voltar pra um passado idílico que nunca... Nunca existiu... É... Nunca existiu mesmo... Existe só na mente de determinadas pessoas... Exatamente... Exatamente... Isso assim... Eles vêm com essas bravadas... Vamos falar... Vamos voltar a fazer... Na época do Lula tinha comida no prato... Tem isso daí... O cara vai usar isso mesmo... Ah... Porque na época da ditadura... Não tinha... Não tinha essa barbaridade que acontecia aí fora... Né... O meu sogro é um desses que viveu a ditadura... Era seguro... Não sei o que... Era seguro... Que bandido era preso... Só que quer dizer... É... Só que... Você tava num lugar seguro... Onde o seu lado não tava sendo... Então assim... De repente do dia pra noite... A gente passou de... A gente passou de... Entre aspas... Que estávamos do lado do governo... Mas estávamos sofrendo um monte de outras coisas inventadas... Porque a questão é que a igreja tava sendo apoiada pelo governo... E agora de repente a gente passou a ser a igreja perseguida... Gente... Mas pera aí... Vamos voltar pra realidade... Vamos pôr o pé no chão, né? Vamos combinar, né? O que eu quero dizer com isso... O que eu quero dizer com isso, Pedro... É... Tocando nesse assunto... É que a gente precisa ter cuidado... Assim... A nostalgia é algo bom... É algo bom... Você gostar de algo que aconteceu no passado com você... É um tempo bom que você viveu... Lembrar com carinho daquilo... É bom... O ruim é você querer voltar... Como se você pegasse uma máquina do tempo... Ou se você realizasse determinada coisa aqui... Pra que aquele tempo bom do passado voltasse... Ele não acredite... Ele não vai voltar... Porque você já é uma pessoa diferente... A gente não consegue... A gente já é diferente... Você já não é mais o mesmo... E a gente não consegue construir relacionamentos de verdade... Relacionamentos verdadeiros... A gente não consegue fazer política... Ou viver uma sociedade saudável... Se a gente não tiver o mínimo de racionalidade... Se a gente viver só de emocionalismo... Como a gente tem vivido hoje... Atualmente... Todas as discussões são feitas com o fígado... A gente não consegue evoluir... A gente não consegue crescer... Como seres humanos e como sociedade... E a nostalgia em determinado momento... Pode colaborar pra que essa discussão de sociedade... Seja emocional e não racional... A gente coloca o fígado na discussão... E não colocar a mente... Pra gente entender o outro... Pra gente debater determinados assuntos... É isso que eu tô querendo dizer... A nostalgia ela é boa... Pra você viver a sua vida... Pra você lembrar de coisas do passado... Pra você se lembrar com carinho daquilo que aconteceu... Mas não pra você querer voltar... Pra viver tudo aquilo que aconteceu lá atrás... Porque não tem como... Por exemplo... A gente pode lembrar hoje... Uma coisa que eu lembro... E vocês... São velhos também... Eu vou lembrar... Locadora... Ah... Locadora... Aquela nostalgia... Nossa... Que delícia... Você ia lá... Olhava a prateleira... Dos filmes... Pelo amor de Deus... Cara... Eu lembro... Eu lembro... Não... Eu lembro... Mas me traz um sentimento bom... Sim... Pô... Eu gostava... Saia... Tipo... Ia na sexta-feira... Que tinha aquelas promoções... Que você alugava três filmes... Sei lá... E entregava só... Na segunda... E tinha que devolver rebobinado... Senão pagava muito... Rebobinado... E tal... Cara... Nossa... Eu lembro com um sentimento bom... Sabe... Agora... Quem quer voltar isso hoje... Não... Não quero não... Ninguém... Ninguém... Sentar no seu sofá... Apertar um botão... Apertar um botão... Escolher o filme que você quer... E assistir ele na hora... Nossa... Na hora, cara... Tem que esperar o filme... O filme sair depois de um ano... E ainda esperar... Ver se a cópia estava disponível... Para você alugar... Porque tinha cópias limitadas... Você tinha que ficar esperando... Para pegar o filme... Você chegava lá e não estava... Não estava... Aí tem uma galera... Que pega esse tipo de discussão... Que a gente está tendo aqui... E fala assim... Tá... Mas isso aí... Fez com que a sociedade moderna... Ficasse preguiçosa... Porque hoje a sociedade moderna... Quer sentar no sofá... Apertar um botão... E as coisas acontecerem... Era bom... Quando antigamente... A gente tinha que levantar do sofá... Ir na locadora... E o cara está falando isso... E o cara está falando isso... Digitando no smartphone dele... Né cara... Conectado a um Wi-Fi... Isso... Pronto... Chegamos... Chegamos ao ponto... Chegamos ao ponto... Chegamos ao ponto... Exatamente isso... Para alguém reclamando... Na missoura... Né cara... Ah... Vai tomar... Isso... No final das contas... No final das contas... Você só está sendo... Um grande... Hipócrita... Essa é a grande questão... Um saudosista... Porque assim... Tem o nostálgico... E tem o saudosista... O nostálgico... Eu acho que... É o que traz essa... Esse quentinho no coração... Sabe... Eu acho que é a... É a lembrança boa... É... É a gente lembrar de quando a gente gravar podcast... Duas horas da manhã... Nossa... Que tempo da hora... Foi da hora naquela época... Foi da hora... Quero voltar isso hoje... Mas nem a pau... Nem ferrando vou gravar podcast... Não... Não é verdade... Concordo... Concordo... Nem a pau... Tinha no barquinho uma vez... Tinha no barquinho uma vez por semana... Entendeu... Agora a saudosista... A gente conseguia isso... Agora a saudosismo... É você falar... Nossa... Naquele tempo... Não é que era... Hoje... Olha como é que eles estão... Cara... A gente vive... A nossa vida mudou... A vida de todo mundo mudou... As coisas aconteceram... Né... E... E o que o Thiago falou... Eu acho que é o mais legal do que o Thiago falou... Tem até um quê... Tem até um quê... Tem até um quê de conspiracionismo nisso também... Como se existisse uma força superior... Que tá fazendo com que a evolução... É... Nos tirasse de uma... De uma... De um conforto... Como é que eu vou dizer? Um... Não... De conforto... Nos tirasse de um jeito de viver a vida correto... E nos levasse pra um jeito de viver a vida errado... Exato... Entendeu? Exato... Como se uma força superior estivesse arquitetando tudo... Pra que a gente seja encaminhado pra uma... Pra um mundo em que... Ah... Tudo vai ser... No final das contas é sempre isso... No final das contas vai sempre cair nisso aí... Ou... Aí eu vou... Eu olho pro passado e penso assim... Nossa... O passado era mais legal, né? Muito mais legal porque era mais tranquilo... Era não sei o quê... Não sei o que lá... Mas aí quando você olha pro passado... Você faz... Se você for realmente honesto na análise... Você... Você olha pra trás... E se você for analisar a sociedade como um todo... Hoje a gente vive melhor... Né? A gente é mais organizado... A gente é mais saudável... Um cidadão normal... Comum... Hoje em dia... Uma pessoa normal... Comum... De hoje em dia... Tem... É mais rica... No sentido de... Ter uma vida saudável... Do que um rei da Idade Média... Por exemplo... Eu vou querer viver na Idade Média então? Nesse sentido? Não... Mas aí também... Você puxou uma comparação da Idade Média... Eu achei que você fosse falar... Que a gente não precisa mais tomar biotônico pontoura... Com uns 10% de álcool aí... Sei lá... Mas aí... Mas eu não tô... Mas eu não tô comparando uma pessoa normal de hoje... Com uma pessoa da década de 70 normal... Eu tô comparando uma pessoa normal... Um cidadão comum... Com um monarca... Sim, sim... Da Idade Média, né? Vocês já viram aqueles vídeos lá... Que o pessoal tá postando agora... Dos jovens dos anos 80? Não... Que pareciam... Quem tinha 19 anos... Parecia que tinha 47... Caramba... Que esse programa do... Do Silvio Santos lá... Que é namorar comigo... Parece que você apresenta... Meu nome é Alfredo... Eu trabalho como... Contador... Não sei o que... E tenho 19 anos... O cara... Um boa cara de tiozão... Aí mostra o Alfredo hoje... E ele é mais novo do que na época, né? Nossa, Alfredo... Mas é isso, cara... O pessoal é... É esse negócio de querer... De querer aquilo que voltar... O que era... Pra trazer aquele sentimento... Na verdade, a pessoa... Ela quer trazer aquele mesmo sentimento... E isso... Ela quer... Ela quer viver... O sentimento que ela viveu antes... Isso é tão hipócrita... Principalmente pra nós cristãos... E aí, principalmente pra nós cristãos... Isso é tão hipócrita... Por quê? Quando a gente... Entende a nossa história... Né? De que a gente nasceu em pecado... A gente merece morrer... E a gente é salvo pela graça... E a gente vive uma vida de santificação... Onde a gente tem que se transformar... E ser parecido mais com Cristo... A nossa vida... Ela é uma constante mudança... E a mudança tem que ser pra melhor... Então... Assim... Ai... Porque aquilo que eu vivi lá atrás... Era tão bom... E hoje não é... E hoje isso não é... Cara... Você tem que aprender... Que sua vida vai ser uma constante mudança... E que nem sempre a circunstância vai estar a favor... Revela até que... No passado... Talvez você tenha vivido algo mais... Na sua emoção... Do que realmente... Algo... Verdadeiro... Ou... Perene... Não sei... Talvez... Não estou falando que seja... Não estou julgando a experiência dessa pessoa... Não sei se vocês já encontraram... Gente na igreja... Por exemplo... De mais idade... Que chega pra você e fala... Ai... No meu tempo eu fazia tudo isso... Ai... Era tão bom... Ah... Mas não... Mas já foi meu tempo... Agora... Agora eu já trabalhei... Já fiz... Sabe... Tipo... Mano... Quando a vida é do cristão... Não é assim... Cara... A gente não vive... Ah... Eu fiz já... Cara... Aposta do Paulo... Aposta do Paulo... Você está respirando... Bom combate... É... Bom combate... Acabei a carreira... É... Mas ele falou isso... Tipo... Meses... Estava morrendo... Não... Ele estava morrendo... É... Tipo... Antes de... Antes de ser morto... Antes de ser morto... Na verdade... Isso... Ele já sabia que ia acontecer... Agora... Ah... Eu não sei quando eu vou morrer... Ah... Já combati o bom combate... Não dá não... Tem um pastor que... Quando... Que ele está na Escócia... Ele foi meu pastor aqui... Há 20, 30 anos atrás... Sei lá... E ele contou que quando ele foi... Pra lá... Num desses retornos dele pra cá... Que ele foi pegar numa igreja... Uma igreja muito velha... Assim... De idade mesmo... Tipo... Mas velha assim... Tipo... A igreja toda... Cabeça branca... Mais de 70 anos de idade... Assim... Sei lá... E aí ele falou assim... Nossa... O que que eu vou falar pra esse povo, né? E aí ele virou e falou... Falou assim... Ó... Você está respirando? Aí... Todo mundo falou que sim, né? Deus tem algo pra você ainda... E é isso, cara... Se a gente está vivo... A gente não está respirando ainda... Eu conheço gente... Esses dias eu estava... A gente estava sentado à mesa... Tomando café com uma... Com uma galera... E aí... Está numa fase... A gente está vivendo uma fase agora... Do clima... Que está parecendo um monte da... Das aleluias, né? Aqueles mosquitinhos que ficam em lâmpada... Né? Porque chove... Né? E esquenta... E eles começam a aparecer... São formigas aladas... Copim, né? Esses insetos aí... E aí eu estava... A gente estava comentando... Nossa... Está cheio de aleluia aqui... Ah, então é formigalada... A pessoa virou pra mim e falou assim... Formigalada? Ah... Impossível... Eu já tenho lá... Meu... Sei lá... Bom... Sei lá... O pessoal falou lá... Eu já tenho meus... Meus 30 anos... Eu nunca ouvi falar de formigalada... Isso não existe... Falei assim... E aí... Falando com o biólogo, né? Falei assim... Então... Acontece isso e isso e isso... Aí... Pedro dá uma carteirada... Assim... Não... Não... Na paz... Na santa paz do senhor... Aqui dentro firmendo... Mas na santa paz falando... Não... É isso aqui... Assim... Ela aparece nesse tempo... Porque é o período de acasalamento... Faz parte do comportamento... Não sei o que... Não sei o que lá... Aí pode ser cupim e tal... Aí... Chegou no domingo... Né? No culto... Tava cheio das formigaladas... Ela passou pela gente... Nossa... Ali na frente tá cheio de formigalada... Falei... Ah... Agora você aprendeu que é formigalada... Né, irmã? Então, cara... Tipo... Tem muita gente assim... Meu... Nossa... Eu estou há 50 anos... Eu nunca vi isso... Logo... Isso não existe... Então a gente ainda vive um poço de arrogância... E a gente mesmo tá aí... Pessoas autocentradas, né? A vida dela é o centro de todas as coisas... E realmente, cara... Isso é um perigo muito grande... É... Da gente pensar assim... É... Essa parada da música... Que a gente até falou antes também... Isso já aconteceu muito comigo... Porque... Por ser músico de igreja por muito tempo... É... Eu ouvi isso... De pessoas próximas, inclusive... Ah... As músicas de antigamente eram boas... As músicas de hoje... Ah... Tem muita agitação... Isso eu ouvia de púlpito... Aí simplesmente... Pedro... O que que eu fazia? Eu ia lá... Pegava... Por exemplo... Um exemplo... Tá... Vou dar um exemplo aqui... É... Isso a gente estava no final dos anos 90... Pro início dos anos 2000... Aí... Pra década de 70... Tinha... Final da década de 70... Tinha uns 30 anos mais ou menos atrás... Então vamos colocar um corte de 30 anos, tá? 30 anos historicamente... O papo era... Não... Oséias de Paula... Vocês lembram de Oséias de Paula? Não conheço... Oséias de Paula era... Não... Oséias de Paula é que tinha músicas boas... Aí a pessoa ia lá... Botava Oséias de Paula pra tocar... E tinha aquelas músicas de Oséias de Paula... Aí simplesmente eu ia lá... No mesmo período... No ano... Ou dois anos antes... Do lançamento do álbum do cara... Pegava as músicas que estavam tocando no rádio naquela época... Eram as mesmas... O mesmo estilo... Valdique Soriano... Naquele estilo, sabe? Meio... Que a gente chama de brega, né? É um meio... O estilo é um... A única coisa que muda é a letra... Só... Que é uma poesia cristã... Só... O restante... O estilo... A forma... Né? A... A sonoridade... Tudo igual... Tudo igual... Na verdade era só o quê? Era só um saudosismo da pessoa... Porque naquela época... Eu vivia a minha juventude... E eu estava muito mais forte... Né? E tinha mais empolgação... Então eu achei que naquela época... Aquelas músicas... Que faziam uma trilha... Sonora... Da minha experiência religiosa... São as músicas... Corretas... Para que todo mundo... Também tenha as trilhas sonoras... De sua religiosidade... A partir daquele mesmo estilo... Que eu vivi naquela época... Deu para entender... O que que significa? Então se você... Se você pegar... A... O estilo de música... Que tocava na década de 70... Na igreja... E o estilo de música... Álvaro Tito... Vocês lembram de Álvaro Tito? Não também... Não lembro de Álvaro Tito? Eu sou do... Eu conheço Sérgio... Sérgio Pimenta para frente... É o início da década de 80... Sérgio Pimenta... Álvaro Tito... Desse do Expo Cristo... Álvaro Tito é um cantor carioca... No início da década de 80... E simplesmente... O timbre dele... É o timbre do Steve Wonder... Tem músicas até que são assim... Cópias... Você botar um do lado do outro... Só que o que acontece? O cristão às vezes... Não tinha muito acesso... Como a gente tem Spotify hoje... Então eles não escutavam... Muita coisa antigamente... Se você pegar... Um determinado álbum... Do início da década de 80... Do Álvaro Tito... E comparar com o álbum... Do final da década de 70... Do Steve Wonder... Cara... A sonoridade é a mesma... A mesma... Linhas melódicas... É... Levadas de... Do estilo mesmo... Levada de bateria... E tudo mais... Igual... O cara só tava fazendo... Ele tava... Replicando aquilo... Que tava na moda no momento... Aquilo que... Exatamente... A sonoridade... O estilo que... Da época dele... E é o que tá acontecendo... E é o que tá acontecendo hoje também... Aí em 2000... O cara ouve lá atrás... O cara... Em 2000... Ouve aquilo lá atrás... Tem aquela sonoridade antiga... Aí ele fala... Não... Nessa época era melhor... Não era melhor cara... Era a mesma coisa... Era o estilo da época... E aí tem uma questão de gosto pessoal... Também muito forte né... Porque você também... Hoje você vai pegar aí... O que é o mainstream hoje... Ou que já foi também... Que eu acho que já... Já teve também por fora... Que é você... Replicar a sonoridade de Coldplay... Na igreja... Que é o que o Hillsong faz... Isso... Exatamente... É a mesma coisa... É igual... É a mesma coisa... Exatamente isso aí... Exatamente... Não é o meu gosto... É... Ou você pegar o nicho de MPB... Né... Que tá na moda hoje... E replicar isso pra... Pra os grupos que... Que puxam mais essa sonoridade cristã... Pro MPB... Isso... É a mesma... Mesma questão... Exato... O Folk por exemplo... O Projeto Sola é um exemplo disso né... O Folk... Sim... Que faz muito sucesso com... Monthers and Suns por exemplo... Se você comparar uma coisa... Você vai ver que a sonoridade é muito parecida... E pô... Não tô falando que o Projeto Sola é ruim não cara... Tô falando que é só fruto do nosso tempo... É só fruto do que a gente... A gente reproduz aquilo que a gente ouve... É... Musicalmente né... Sim... E a gente vai criando em cima daquilo... É isso... Então daqui a 30 anos a gente vai ouvir o Projeto Sola... E vai falar assim... É naquela época que era bom... Hum... Naquela época que... Que se fazia música de qualidade... Inclusive... Então assim... Inclusive... É só uma nostalgia... A galera do Projeto Sola tem pegado alguns hinos muito antigos do... Do Inário Presbiteriano... E refeito... Cantado... Em versões... Bem legais... Com a pegada de hoje... De worship... Exato... O... A IP Alpha né... Tem várias no Spotify... Isso... A IP Alpha... A gente recomenda a pessoa procurar a IP Alpha por exemplo... Que é a do Guilherme Andrade... Que é o líder lá de louvor... Isso... A gente tem feito um trabalho muito legal... De dar uma roupagem... Mais atual... Para músicas antigas... Não só de Inário... Mas também... Vencedores por Cristo... Enfim... Isso... Recomendo muito... Recomendo muito... Bem legal mesmo... Pois é isso cara... Eu acho que basicamente... Né... A gente... A gente é... A nossa construção é feita de memórias afetivas... O que a gente precisa... Eu acho que a mensagem que fica é que... A gente não pode ficar parado... Né... Tem uma... Tinha uma expressão... Tinha uma expressão na biologia... Que falava que... Que as espécies... Para elas... Continuarem no lugar... Você tem que continuar... Correndo... Para você se estabelecer... Você tem que se movimentar... Você não pode ficar parado... Senão você fica para trás... Faz sentido? Lá vem o Pedro com evolução... Ó o Matheus... É... Mais ou menos isso... Olha lá... Não pode dar uma abertura... Não... É o liberalismo já... Mas no sentido de que... A gente tem que buscar... A gente tem que continuar buscando... Cara... Coisas novas... Em Cristo... Buscar coisas novas... No nosso dia a dia... Buscar... Novas fontes de... De prazer... No sentido de... Meu... Vamos buscar algo que eu gosto de fazer... Vamos buscar alguma coisa... A gente acaba... Ficando para trás... E vendo as coisas passarem... E aí... Nossa... No meu tempo que era bom... Aí eu fico depressivo... Eu já não faço mais nada... Cara... Eu acho... Eu acho que a gente... A gente acaba limitando Deus... Né? Ah... Que só... Deus só agia daquele jeito... Naquele tempo... Ah... Assim que era Deus agindo... Meu... A gente serve um Deus... Que inventou a criatividade... É... Ele inventou tudo... Deixa eu só refazer... Deixa eu só dar uma nova... A gente não limita a Deus... A gente se limita... Para Deus... Eu acho que é isso... Porque Deus vai continuar... Ele vai continuar soberano... Reinando... Criando... Usando a gente... A gente limita... A gente limita na nossa cabeça... É isso... Exatamente... Isso aí... A gente coloca a Deus... A gente limita na nossa compreensão... E aí a gente não deixa... A gente não... Não deixa não... A gente não aproveita... A gente não vive... A gente não entra na vida... A gente não entra na vida de Deus... E aí a gente acaba movendo... Essa é a grande questão... Deus quer fazer tantas coisas... Tenho certeza... Cada um... Deus quer fazer tantas coisas... Mas a gente fica... Preso... E o problema é isso... A gente fica preso... Isso vale para tudo... Na nossa vida com Deus... Acho que é o principal... Nossa vida de igreja... Parar com isso... Porque às vezes... Essa nossa nostalgia... Que é um saudosismo... Que o Pedro falou... Ele tipo... Pega o jovem ali... Como eu falei... Se converteu há 10... Há 3 anos... Que se converteu ouvindo o worship... Que para a gente... Não é a melhor música... Mas pô... Ele se converteu... Quando ele lembrar... Daqui 10 anos... Aquilo vai ser incrível para ele... Porque foi um momento... Foi com aquela música... Foi com aquele ambiente... Que ele se converteu... Que ele se entregou a Deus... E a gente pega essa experiência dele... E coloca como menor que a nossa... Só porque foi diferente... Sabe... E no nosso tempo era melhor... Então isso eu acho que é... É muito mal cara... Muito mal para a vida de igreja... E ao mesmo tempo Matheus... Esse jovem que se converteu com o worship... E esse jovem que se converteu com o worship... Ele tem que continuar também... Buscando de Deus nas coisas novas... Em coisas novas... Continuar desenvolvendo a fé dele... Para continuar observando... Vendo o agir de Deus... No dia a dia... Na criação... Na criatividade das pessoas... E exercitar a fé dele... Para não deixar a fé morrer... Depois de um tempo... E a gente não pode... Deixar isso cara... Fazer a... A igreja ser... Um... Vira tipo um clube né... Do que eu gosto... Do que eu não gosto... Acho que esse que é o problema... Sempre né... A gente está aqui há... Mais de 10 anos... Falando a mesma coisa né... Que... Porque tem coisas que não mudam né cara... As pessoas... Não mudam né... As pessoas ficam ali... E é importante... A gente quer lembrar... O... Eu lembro de um... Acho que o Cacau... Que veio aqui falar uma vez... É que... O nosso tempo... Na igreja né... Ele é como um intervalo... De jogo de futebol... É os 15 minutos... Do intervalo de jogo de futebol... Não sei se foi aqui... Ou se foi algum podcast... Que eu escutei ele falar isso... Eu não sei onde que foi que eu escutei... E que a nossa... A nossa vida mesmo... São os 45 minutos... Dos dois tempos... Que a gente tem para viver... Então... É... Se a gente vive... No clubinho... A gente vai ficar irritado... A gente vai ficar... Porque isso não é do meu gosto... Isso não sei o que... Cara... A gente está vivendo em comunidade de igreja... Para sair para fora... E levar a mensagem... Para ser luz... Ser sal... Fazer diferença... Levar o amor de Deus... Levar a mensagem do evangelho... Levar a palavra da salvação... Levar a palavra da graça... Que alcança o pecador... E a gente está... Sabe... Se irritando... Porque o ar-condicionado não está ligado... Ou porque está ligado... Ou porque mudaram a cadeira de lugar... Ou porque... Isso não está envolvendo nada de nostalgia... Porque é a parede preta... Coisas tão pequenas... Parede preta... Púlpito de tambor... Enfim... Então assim... Púlpito de tambor... Será que já é nostalgia? Púlpito de tambor... Púlpito de tambor... O púlpito de tambor... Envelheceu mal... Esse envelheceu mal... Vou te falar aqui... Envelheceu mal... A presta da bola de neve... Continua firme e forte... Mas o púlpito de tambor... Envelheceu... Aqui... Não é púlpito de latão não? Tambor... Latão... Sei lá... Como você quiser chamar... Ah... Porque tambor na minha cabeça... É outra coisa completamente diferente... É latão... Tipo um latão de petróleo... É porque meu pai trabalhava... É... Mas tem o nome... Trabalhava com esses negócios... Eu chamava de tambor... É latão pú... É latão que chama... Não... Eu conheço... Tem um outro nome... Que eu não estou lembrando né... É... E mais profundamente também... Ó... Falando mais profundamente disso que vocês falaram... Ah... É... O que mexeu é determinado... É o seguinte... A gente... Está acostumado a... A achar que a nossa... Civilização está sendo mexida... A gente está ouvindo isso... De diversas pessoas... E assim... Entenda de uma vez por todas... Entenda de uma vez por todas... A igreja... E o evangelho... Não foram criados... Para fazer uma civilização... E manter uma determinada civilização... Nós estamos aqui no mundo... Por um ou... Por uma outra causa... Então por favor... Não fica olhando para trás... E falando... Ai... Porque... Lá atrás... Quando a gente pensava de determinada forma... Que era bom... E agora estão querendo destruir isso... E por causa disso... Eu vou entrar numa guerra cultural... É... E aí... Vou começar a usar... O evangelho... E entrar em grupos de pessoas... Que pensam dessa mesma maneira... Até de outras religiões... Que pensam dessa maneira... Como eu falo de outras religiões... Por exemplo... Tem determinados grupos católicos... Que pensam assim... Tá... De que... Existe uma guerra civilizacional... Agora... Que... Estão querendo... Existe uma galera... Que está querendo destruir... A civilização cristã... E por causa disso... Eu vou entrar numa guerra com as pessoas... Por favor... Se você entende o evangelho dessa maneira... Você precisa repensar a sua vida... Precisa repensar aquilo que você acredita... A respeito do evangelho... Você foi chamado para ser sal e luz... Para amar as pessoas... E não para entrar em guerra com elas... Então... Não use a nostalgia... De um passado... De uma civilização... Que... Que se desenvolveu a partir da cultura judaico-cristã... Para poder... Entrar em guerras culturais... Por favor... Não seja massa de manobra... Pelo amor de Deus... Entenda isso... Jesus te chamou para outra coisa... O evangelho é muito superior a isso... Tá... Você está entrando... Você está pensando com a cabeça... De um... De uma outra... De um outro tipo de religião... Que não é... O evangelho de Jesus Cristo... Então... Se atente a isso... Tá... É só um papinho aqui... Meio... Recado do Ibra... Recado do Ibra... Recado do Ibra... Exatamente... Recado do Ibraim para você... Post do blog do Ibra aí... Para você fresquinho... 2023... É... Áudio... Áudio post... Aquela época... O Rebelde... Como é que é? Rebelde... É... Como é que era o nome da coluna? Caramba... Como é que era o nome da sessão? Rebelde? Caramba... É... Legalista... Legalista Rebelde... Legalista Rebelde... Legalista... Aquela época era boa... Caraca... Aquela época era boa... Aquela época que era boa... Ai, gente, é isso. Eu tava lembrando o texto que eu achei. A gente não costuma ler a Bíblia aqui, né, no podcast cristão, mas... Aqui no podcast. Fica bem claro. É isso, verdade. Mas me veio o texto de Felipe, esses que lhe falam, esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Versão NVT. Fica a dica aí. Versão 9. Amém. Na versão Almeida, a revista Corrigida era melhor. Não, Corrigida é fiel. Não, saudades, olha, saudades quando eu era influencer. E fui para o evento do lançamento da NVT. Putz, queria muito. Conheceu o Cid Moreira. Conheceu o Cid Moreira. Cid Moreira, a Mauri Júnior. Queria muito. Queria muito. Então é isso, gente. Deixem seus comentários nas redes sociais aí. Podem mandar no inbox do Barquinho, tá? Porque a gente não atualiza a mesma rede social. Mas pode mandar no inbox aí para a gente. Ou nos nossos perfis pessoais aí também. Comenta para nós aí. Pode mandar aí no Barquinho, arroba no barquinho.com também. O podcast é arroba no barquinho.com como os incas faziam também. Antigamente. Nem lembra mais do e-mail. Saudade de quando não tinha tanta rede social, né? Cara, nem lembra o e-mail. Muito bom quando não tinha tanta rede social. Eu ainda uso. Quiser mandar e-mail para mim? É pedro, arroba no barquinho.com. Não desativa não, Matheus, que eu estou usando esse e-mail de login aí nos lugares, tá? Por favor. Então é isso, gente. Até o mês que vem. Se não gostou, volta lá no feed de 10 anos atrás e escuta a gente. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Boa. Caraca, ficou muito bom o programa. Caraca. Decidindo o tema. Procurando o Maná com Manteiga. É... Chegar ao fundo do poço. Que horrível. Depois de reclamar do meu voto, vai escolher o tema do Maná com Manteiga, cara? Putz, grila. Isso é contra todos. 16 de agosto de 2016. Meu Deus. MCM69. Adivinha o tema. Eu pensei que a gente podia fazer... Vamos falar pra hoje, então? Bora. PADD também pode ser uma... PADD, putz. Uma fonte. Vamos ver se o PADD... E o... Como é que chama? Qual que é aquele do coquinho, né? É o... O... Não é a sala da cult? Como é que chama? Massacrente. Nossa, Massacrente. Ah, também. Vamos lá, Massacrente. Ah, Massacrente. Não, mas não é mais. Podcast. Gorila do Mar. Não, mas de repente tem um... Sobre os jogos de PC que fizeram nossa alegria muitos anos atrás. Cara... Não, 49. Olha esse podcast, cara. NP49, cara. E pra essa conversa convidamos três amigos. Daniel Salles, Edu Coquinho e Marcelo Matias. Marcelo? Eu nem lembro que o Marcelo... Eu nem lembro que o Marcelo gravou pra gente. Eu tô nesse podcast? Uhum. Eu acho que eu não tô nesse podcast. Nessa época a gente gravava sempre os três, cara. Bota naquele. Eu tava vendo hoje aquele grupo Pautas lá. Vendo assim, eu vi que tem, né? Ah, tem no grupo Pautas? Bota lá. Putz, grilas. Não, bota lá. Ah, tá. Fica lá já. Porque toda vez tem que ficar caçando. Não, eu vou pôr no diretoria a gente fixa aqui na diretoria mesmo. Vai resgatar um grupo que não tem nada a ver. Galera, nem lembra mais. Não, tá. A última mensagem lá de 2020. O Chaco falou não podemos parar. Eu estava certo. Sempre estive. Então... Mas essa daqui vocês não têm. Essa daqui vocês não têm. Essa aqui é exclusiva. Essa aí. Holy Bible. Holy Bible. Foi isso que eu liei? É. É a Bíblia de Estudo. Ah, é a de Estudo da NVT de Estudo? Eu não comprei ainda. Não, então. NVT de Estudo personalizada. Personalizada. Acho que é do Pedro Angelo, hein? Não, não, não. Aqui, ó. Nossos pais aqui, ó. O que que tá escrito aí? Irmãos.com. Não consigo ver? É o contrário. Tá espelhado a imagem. Ah, entendi. Saudades, irmãos.com. Naquela época que a gente ouvia irmãos.com era legal. Aquela época da Sarah que era... Ah, eu ouço ainda, pô. O Paulinho ouve a gente naquela época que a gente ouvia irmãos.com. Aquela época que tinha o dicionário de palavras da Sarah que era bom. Dicionário de nomes. Dicionário de nomes. Dicionário de nomes. Eu tava lembrando esses dias do irmãos.com, né? É a época que eu conheci podcast. Ficou saudade daquela equipe. Mas naquela época, né? Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Não, aquela equipe daquela época daquelas pessoas naquela época presas ali. Engraçado que hoje eu gravo de vez em quando com os irmãos.com também, né? Aí realmente dá pra ver o nível que o ponto.com chegou, né? Não, a equipe hoje é boa. Tem boas pessoas bons podcasts, né? É que assim tem uma nostalgia daquelas pessoas naquela época. Eu tenho tanta nostalgia daquela época que eu casei com uma daquelas pessoas. Olha aí que beleza. Será que alguém que tá ouvindo isso aqui vai mandar e-mail mesmo, cara? Meu Deus do céu. Vai ser engraçado isso. Eu desafio você a mandar um e-mail pra podcast arroba no barquinho.com como os incas faziam. Se você mandar a gente faz a gente volta com a sessão e-mails epístolas e heresias no podcast especial no futuro. Ó, mas não vale o Renan. Renan Moser não vale. Tem que ser mais alguém. Não, Renan Moser. Não, não. Renan, nada contra. Eu quero ler seu e-mail mas tem que ter mais. Movimenta aí. Pelo menos três e-mails. Que a gente sabe que pelo menos um ou vinte a gente tem ainda que é o Renan. Então, Renan, você pode mandar. Pode mandar e-mail caprichado. É aquele... Aqueles YouTube lá. Aqueles YouTube. Olha, a meta é de likes. A meta desse podcast é chegar a três e-mails. Três e-mails. Três e-mails. Nossa. Não vale e-mail do Renan. Renan é nosso guerreirinho. Renanzinho, nosso guerreirinho. Renan mais dois. Renan mais dois. Renan, arranja mais dois aí pra mandar e-mail. É isso. Isso. Tá certo? Aí a gente faz uma epístola de heresias especial, beleza? Exatamente. Rápido. É isso. Rápido. 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 Obrigado.